Eu cansei do Ibromation e eu também cansei de não saber quais são os 25 verbos mais usados na língua inglesa. Você também quer saber eles? Vem comigo e me acompanha nesse vídeo pra gente poder saber cada um. Então nesse vídeo a gente vai ter o quê? A gente vai ter a apresentação de cada um desses verbos que são mais usados na língua inglesa e também a tradução que chega mais perto de você poder ter. O que eu queria que vocês soubessem é que em inglês é muito difícil a gente ter essa coisa de one-to-one ou de um para um. É muito difícil que um verbo tenha só uma tradução, então isso fica muito difícil pra que você fale Ah não, esse verbo sempre vai significar isso. Ele pode ter uma pequena diferença. Então o que a gente vai apresentar nesse vídeo são os 25 verbos mais usados e uma tradução possível para a maioria das situações que ele é utilizado. Vamos lá? O número 1 é o to be, que significa ser e estar. O número 2 é o to have, que pode ser ter, comer, beber e tomar. O número 3 é o to do, que é fazer. O número 4 que é to say, que significa dizer. O número 5 é o to get, que significa receber, comprar e ir para um lugar. O número 6 é to make, que significa criar, fazer, elaborar. O número 7 é o to go, que é ir. O número 8 é to know, que significa conhecer ou saber. O número 9 é to take, que é pegar e tomar. O número 10 é to see, que é ver. O número 11 é o to come, que significa chegar. O número 12 é o to think, que significa pensar ou até mesmo achar. O número 13 é to look, que é olhar ou parecer. O 14 é o to want, que é querer. O número 15 é o to give, que é dar. O número 16 é o to use, que significa utilizar ou usar. O número 17 é to find, que é encontrar. O número 18 é o to tell, que é dizer ou contar. O número 19 é to ask, que é pedir ou perguntar. O número 20 é o que a gente já viu nesse canal, que é o to work, que significa trabalhar. O número 21 é o to seem, que é parecer. O número 22 é o to feel, que é sentir ou ter a sensação. O número 23 é o to try, que é experimentar ou tentar. O 24 é o to leave, que é deixar ou até mesmo sair. O número 25 é o to call, que é chamar ou fazer uma ligação. É isso, pessoal. Fica aí essa lista para a gente poder saber dos 25 verbos mais utilizados na língua inglesa. Claro que eles não têm só essas traduções que eu passei. E também a diferença de ir um para o outro pode ficar meio esquisita. Mas conforme a gente vai estudando mais, conforme a gente vai estudando cada um dos usos, fica mais claro para a gente poder conseguir entender como que significa e como utilizar ele das melhores formas possíveis. Então vamos acompanhando os vídeos aqui do canal, que eu vou falar depois sobre alguns para a gente poder ter uma atenção maior e poder facilitar a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e... Ninja, você anotou todos os 25 verbos aí? Bom, o vídeo já acabou, mas eu já volto.